Olá, sejam bem-vindos à Tecnologia que Aproxima. Estamos no Fosse na Prática. Hoje abordaremos o tema Ambientes Distribuídos. Eu me chamo Roberta Alves, sou técnica de atendimento aqui na Fosse Tecnologia. Para iniciar a nossa trilha, a nossa trilha terá três episódios, vão ficar gravados, onde você pode estar assistindo quando e a hora que quiser. Para iniciar a nossa trilha, a gente vai entender um pouco do que se trata, qual o conceito do Ambiente Distribuído. Então, o Ambiente Distribuído vem da premissa de a empresa com bases separadas. Então, tem uma empresa que ela tem várias filiais, só que essas filiais são em bases separadas, são em bancos separados. Então, dentro do mesmo banco de dados, eu não tenho todas aquelas filiais dentro dela, dentro do meu cadastro de empresa. Eles estão distribuídos em banco separado ou cadastrados de forma separadamente. Então, eu posso ter uma empresa cadastrada num banco, digamos que eu tenha uma empresa aqui em Fortaleza, mas ela tem uma filial em Pernambuco. Lá, não tem vinculação, não é o mesmo banco de dados aqui de Fortaleza, mas aquela filial, ela tem o mesmo CNPJ raiz da minha matriz aqui de Fortaleza. Então, nesse cenário, é identificado um cenário de Ambientes Distribuídos. O outro exemplo é quando eu tenho um banco de dados, eu tenho a minha empresa matriz cadastrada lá no meu cadastro de empresa, só que dentro da minha gris de estabelecimentos, dentro do cadastro da empresa, eu só tenho uma matriz. Por quê? A minha filial é cadastrada fora, dentro do mesmo banco, mas ela é cadastrada fora como um código novo. Digamos que a minha matriz é o código 1, cadastrei lá, coloquei as informações, cadastrei o estabelecimento, só que eu tenho uma filial 2. Essa filial 2, ela não é cadastrada dentro do meu estabelecimento, ela é cadastrada como uma empresa fora, uma empresa, um código que leva o código 2, um exemplo. Outro exemplo de Ambiente Distribuído, tá? Então, é importante a gente ressaltar aqui que o Ambiente Distribuído precisa ser algo muito bem pensado, parte da empresa, se vai utilizar ou não. Pois esse Ambiente Distribuído, ele só existe a nível de sistema. Lá dentro do E-Social, ele vai continuar entendendo como uma empresa só, porque o E-Social entende o CNPJ raiz. Então, essa separação de código, essa separação de ambiente, se a matriz é num banco de dados, a filial é em outro banco de dados, dentro do E-Social, para ele, importa o CNPJ raiz. Então, se aquelas duas empresas, elas vêm do mesmo CNPJ raiz, lá dentro do E-Social, ela é como uma empresa só, lá você vai visualizar tanto as informações da matriz, como as informações da filial. Essa separação somente é a nível de sistema, tá? Então, é muito importante ter essa análise antes de decidir se vai realizar um procedimento distribuído ou não. Se você tem as suas empresas dentro do mesmo banco de dados, a nossa sugestão é que utilize por dentro do estabelecimento, né? Você cadastra a empresa, a matriz, e lá no campo estabelecimento, você cadastra todos os seus estabelecimentos, para que a sua empresa completa e as suas filiais fiquem dentro de um cadastro só, tá? Mas você tem a opção de cadastrar separado. Mas é uma sugestão nossa de utilizar, né, a opção de cadastrar dentro do estabelecimento. Então, precisa ter atenção. E também, se eu cadastrei com um ambiente distribuído e daqui a um tempo eu não vou querer mais um ambiente distribuído, eu quero desfazer esse ambiente distribuído, eu tenho que ter a ciência que as informações que foram enviadas de forma separada, eu não vou ter como trazer elas para quando eu juntar em uma empresa só, certo? Então, você vai ter uma separação de informações, umas informações de quando era distribuído e outras informações quando passou a ser junto. Por isso que precisa ser pensado antes de decidir se vai aderir com um ambiente distribuído ou não. Então, essa é a teoria do ambiente distribuído. Fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligado que o nosso próximo episódio é a adesão do ambiente distribuído. Então, até lá. Um forte abraço. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz.